Colabore com o Natal do Asilo Padre Cacique Você pode nos ajudar nesse Natal? O Asilo Padre Cacique tem 113 anos e um grande coração Eu, Leda, faço parte dessa família e está pedindo ajuda Participe da campanha de Natal do Guaíba Revista Olha, nós temos aí, eu acho que não chegam duas semanas da nossa campanha Vamos lá, vamos ajudar os velhinhos do Asilo Padre Cacique Você pode contribuir com alimentos, com material de higiene, com material para enfermaria Enfermaria, olha, lençóis, colcha de solteiro na cor branca, travesseiros Alimentação, café, açúcar, lentilha, bolacha salgada e bolacha doce Material de higiene talco, desodorante, shampoo Vai fazer as suas compras, acrescenta ali alguma coisinha E leva para o Asilo Padre Cacique Vamos contribuir, vamos ajudar Porque são 150 idosos que estão ali sendo carinhados, alimentados, cuidados Por toda a equipe do Asilo São 60, com 60 anos, são 150 pessoas, homens e mulheres Aí cerca deles não tem nenhum vínculo familiar, um percentual bastante elevado e 40% Vamos contribuir? Então vamos lá Hoje é tarde, quem sabe você dá uma chegadinha ali na Avenida Padre Cacique, número 1178 No bairro Menino Deus e leva a sua contribuição O horário é diário ali, não tem nenhum problema, está sempre aberto Tem a portaria, você passa, entrega e se puder dá uma chegadinha Conversa com eles e faz um carinho para os nossos velhinhos do Asilo Padre Cacique Conversa com eles e faz um carinho para os nossos velhinhos do Asilo Padre Cacique Conversa com eles e faz um carinho para os nossos velhinhos do Asilo Padre Cacique Conversa com eles e faz um carinho para os nossos velhinhos do Asilo Padre Cacique Conversa com eles e faz um carinho para os nossos velhinhos do Asilo Padre Cacique Conversa com eles e faz um carinho para os nossos velhos do Asilo Padre Cacique